E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Ark galera O vídeo de hoje tá top, porque galera, nós vamos procurar a nossa base galera Vamos procurar um lugar pra gente fazer a nossa base, beleza? Então eu conto muito com o apoio de vocês aí, brotando like, tá galera? Tô melhorando no jogo, tô aprendendo, valeu? Então vamos que vamos, tá? Mas antes galera, também eu gostaria de pedir, sabe o que? Que vocês derem um pulo aí no meu canal 2 aí O link tá na descrição, tá galera? Dá essa moral aí pro Tuba, valeu? Dá essa moral aí fortalecendo, tá galera? Então vamos lá galera, vamos sair Eu achei esse local aqui legalzinho pra fazer a nossa base Mas é um PVE galera Como é um PVE, eu quero procurar um lugar melhor Pra eu poder tá junto com vocês, tá galera? Poder tá junto com vocês aí Nesse servidor aqui que é top Então eu vou procurar um lugar melhor, tá galera? Aqui tem bastante espaço aqui, ó Entendeu? Tem bastante espaço pra cá Aí eu acho Que aqui de repente dá pra gente fazer a nossa base aqui Pelo menos pra começar aí uma galera aí, ó Olha esse galera, vamos matar esse Vamos matar esse Vamos matar esse otário aí, ó Vamos matar esse otário aí, ó Vamos lá, vamos lá Sapeca ele Cuspiu na gente aí, ó Tem dois galera, tem dois Não, é só ele galera, é só ele Ah moleque, toma Show Beleza, já matamos ele ali Não deu nem tempo Porque a gente tá muito violento Malandro Eu ia pegar Eu ia tentar domar ele Mas não deu, galera Não deu Vamos comer aqui a comida aqui, galera Antes que a gente morra aqui, tá? Beleza, vamos comer essas frutinhas aqui Já vai ajudar, né? Passamos um perrenguezinho embolado aqui, ó Essa área aqui, galera Essa área aqui vai ser nossa, tá galera? Essa área aqui vai ser nossa Beleza? Então vamos ver, galera Vamos ver aqui, vamos tentar Ver se a gente consegue criar Não consegue Consegui criar? Vamos fabricar aqui Vamos fabricar aqui Pra marcar nosso território aqui Beleza, galera? Perto da praia, tá galera? Perto da praia Deixa eu ver aqui, ó Ó galera, vou deixar o link do Discord aí, ó Na descrição, valeu? Aí vocês brotam lá Meu camarada Alessandro tá administrando o Discord lá Pra quem quiser Opa, eu vi uma paradinha ali, ó Ah, tá Pra quem quiser fazer parte aí Tamo junto, tá galera? Pega aí, ó Pega aí Não, fabricação não Pega aí Já vamos colocar ele aqui, ó Olha o espação que tem aqui, galera Olha o espação que tem aqui, ó Ó Vamos botar aqui, galera Ó, vamos botar Vamos, vamos, vamos Vamos colocar Aqui, aqui mesmo, galera Aqui mesmo, beleza Show Já fizemos aqui a nossa paradinha aqui, ó Já estamos aqui em cima do bagulho aqui Aquele gelofossauro ali, galera Será? Ele vai vir aqui pra cima do tubo, ó Ih, galera Que mole que eu dei Bugou aqui Toma Eu tô morrendo, galera Eu tô morrendo Toma Ah, caiu Seu otário Vou domar ele, galera Vou domar ele Vamos domar ele aqui, ó Será que dá pra domar? E dá A gente vai Ih, olha lá Tô arrastando ele Tô arrastando ele, galera Tô arrastando ele Joga ele em cima aí Beleza Larga ele aí, galera Larga ele aí Só tem o lance de arrastar o corpo Vamos lá Vamos se de repente Ah, agora dá pra gente domar Vamos tentar domar ele, galera Qual o nível dele? Vamos lá Vamos lá Opa, sobe aí Eu tô morrendo? Você está com frio, galera Você está com frio Beleza Beleza Ah, não dá pra domar ele, não, galera Não dá pra domar ele, não Eu tô com frio aqui Comida, galera Comida Que isso Vamos lá Beleza 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 Dá pra gente subir aqui, ó, galera Vamos botar no dano Eu vou botar mais 10 aqui no dano, cara Vou botar no dano Pra gente poder ficar top Beleza Vou pegar o machadinho aqui, galera Vou pegar o machadinho aqui Vou pegar o corpo dele, ó Show, show Já peguei o corpo dele ali Vamos ver Pegamos o que? Pegamos couro, né? Então vamos lá Vamos terminar de montar Nossa base aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó Show Beleza Show de bola Aqui está planinho, né? Camaradinho ali Galera, deixa no comentário Como é que a gente faz isso aqui Direito aqui, galera Tudo de uma vez aí Porque O tuba não está conseguindo fazer, não Beleza, ó Ah, tá Vamos lá Ah, não Só dá pra botar um de cada vez Tá vendo? Ah, não Tem que fabricar mais É verdade, é Tem que fabricar mais Então aqui vai ser nosso cantinho, galera Aqui vai ser nosso cantinho, beleza? Vamos quebrando tudo aqui, ó Vamos limpar essa área todinha aqui, ó Vamos deixar ela limpinha aqui Pra gente Ficar como, galera? Beleza Pega aí essas frutas aqui Show Pega tudo aí, ó Vamos limpando tudo que tem direito aqui Pra depois a gente começar Nosso plantio aqui, galera Hahaha, moleque Vou limpar tudo que tem direito aqui, galera Pega aí, ó Palha, madeira Madeira Palha Depois a gente vai focar no Beleza Vamos ver aqui Vamos ver aqui Que a gente precisa de madeira, né, galera Madeira Depois a gente pega a palha Veio que parada essa aqui Nasceu aqui, galera Nasceu uma parada aqui, ó Acesse o inventário Hum Dá pra gente pegar isso aqui, galera? Peguei essa parada aqui, mané Peguei essa parada aqui Beleza Peguei essa parada aqui Fóssil Depois deixa no comentário Pra que que serve isso aqui, ó Você está com frio, galera Vamos fazer uma roupa aí Pra gente aí Pelo menos a parte de cima aí Porque vocês, porra Estão de olho na Na mulher aqui, né Olha lá O piludela está crescendo, galera Show O piludela está crescendo aqui Vamos ver se a gente consegue Fazer uma agasalha aqui Ó Vamos fazer uma roupa aqui, ó Show Fabricando aqui Vamos fabricar uma calça Show Vamos fabricar aqui Ó que bonito, galera Ih, moleque Aí sim, galera Ó Torço Calça Pés Mais o que, galera Mais o que Chapéu Ah, moleque Ela ficou bonita demais, cara Ela ficou linda demais, né, galera Tá faltando o que pra gente comer, galera Ih, rapaz Tem que ver aqui, ó É o que? Comida, cara Comida de novo, cara Vamos comer aí, galera Vamos comer aí, ó Comer essas frutinhas todinhas aqui, cara Eu não queria comer aquela carne ali, cara Porque aquela carne ali, galera Vai Porra Comida tá Vamos comer essa carne aqui Tem 18, ó A carne já deu uma Um levante, né, galera A carne já deu um levante Beleza, beleza Que bicho é aquele ali? Vamos com qualquer coisa A gente pega a nossa arma aqui, ó A nossa tocha aqui, hein, galera Vamos pegando todos esses itens todinhas aqui, galera Vamos limpando essa área aqui, tá Próximo vídeo que tem que ver aí Como é que a gente vai fazer pra domar um Um dino desse aqui, galera Quero domar um dino desse aqui Beleza? Show Pega tudo aí Pá Eu quero pegar essas paradinhas todinhas aqui Quero limpar essa área todinha aqui Deixar como? Liza Liza aqui Vai ser só nossa aqui, ó, galera Eu tô pesada aqui, cara Eu tô pesada Beleza, beleza Vamos ver aí, ó Olha aí, cara Que lindo, cara Olha isso Malandro Treme tudo, parceiro Treme tudo Topzera Aí Largou um bagulhão ali, malandro Largou um bagulhão ali Que isso? Show Vamos ver aqui Fósseis Não sei pra que serve isso aqui, ó, galera Deixa no comentário aí Vocês que Estão por dentro do bagulho ali Que aquele ali é um morcego, galera? É, olha isso Ha, 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 moleque Show de bola, galera Show de bola Deixa eu ver aqui, ó Pra gente fabricar aqui Deixa eu ver no inventário aqui Eu preciso Aqui, ó Eu preciso pegar essa parada aqui No próximo vídeo Eu vou pegar Deixa eu desconectar meu controle aqui Que eu acho que já dá pra pegar Dá não, galera Meu controle tá bugando As paradas aqui, entendeu, galera? Então Eu tenho que tirar meu controle daqui Pra poder Pegar as paradas daqui Agora eu tirei o controle E não tô conseguindo colocar Pera aí, galera He, he, he Deu ruim aqui Vamos lá Agora foi Agora foi Entendeu? Eu tenho que fazer essas paradas aqui, ó Tá ele passeando aqui, galera Tá ele passeando aqui, ó Ele é topzera Topzera Deixa eu ver o que a gente tá precisando aqui, galera Tão precisando de quê? Tão precisando de nada Tão precisando de nada, não, galera Tão precisando de nada, não Beleza Só quero Se a gente jogar fora Umas palhas aqui Um exemplo Palha Pra Beleza Deixa eu ver que a gente consegue Mãos, né, galera? Vamos fabricar mãos aqui Vamos fabricar aqui pra mãos aqui Beleza Show E mão esquerda Mão direita Tem isso também, galera? Isso aqui Caraca Vamos ver se dá pra fabricar Pra As duas aqui Mão direita Cadê a outra? E a mão direita também, galera Mão esquerda A gente não Não fez, tá, galera? Mão esquerda A gente não fez Vou jogar essa parada aqui Fora aqui, beleza? Vamos Jogar Show de bola Essa frutinha Joga pra cá Essa paradinha Essa carnezinha aqui, ó, galera Essa carne eu vou deixar aqui Eu vou fazer o seguinte Vou jogar Deixar esse óculos Não sei pra que que serve Vou jogar essa parada pra cá Pelo menos Aumento o lance do inventário aqui, galera Estamos com Quarenta Aqui em gramas Aqui, ó Beleza Tem que fazer Mão Sei lá Sei lá Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Então vamos farmar Essas frutinhas aqui, ó Tô pesado Tô pesado Tô pesado Tô pesado Tô muito pesado, cara Ah, beleza Show Fabricação Dá pra fabricar, galera Dá pra fabricar aqui, ó O caixote aqui Pra ficar top, galera Vamos fabricar mais aqui, ó Acabou 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 O caixote Vamos ver o caixote, galera O caixote Vamos colocar Vamos botar aqui em cima Da nossa base aqui, né, galera Ó Aqui Deixa eu ver Vamos botar aqui, galera Vamos botar aqui Show, moleque Show de bola Vamos botar de paradinha aqui, ó Isso aqui eu vou botar aqui Isso eu vou colocar aqui Isso aqui é o quê? Pedra? Pedra, não Pedra a gente deixa aqui, né, galera Pedra a gente deixa aqui O que a gente pode colocar aqui? Botar essa parada aqui Uma parada diferente O óculos Vou botar o óculos aqui Vou botar essa parada aqui Vamos botar essa parada aqui, galera Não sei nem pra que serve aquelas paradas ali, né, galera Vamos comer aqui Vamos comer aqui Vamos comer aqui Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Cadê o... Ah, tá Agora veio Sirlex Pensei que vinha mais, né Agora veio oito aqui Show de bola Show de bola Beleza, beleza Caraca, caraca Caraca, virou pedra pra tudo quanto é lado, galera Olha isso Beleza, beleza Pensei que ele ia me agredir, mano Pensei que ele ia me agredir, mano Beleza Porra, pedra pra caraca Fiquei como? Pesadão Vamos colocar aqui As paradas aqui, ó Tem dois aqui Vamos jogar pra caça Ah, não Esse aqui eu preciso, galera Pra gente construir nossa fogueira Isso mesmo Pô, agora eu preciso de pedra Agora eu preciso de pedra Brincadeira não, hein, galera Pronto Agora a gente fabrica a nossa fogueira aqui Show Vamos colocar aqui, ó, galera Beleza Tá bonita aqui, ó Hi, 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 moleque Mais um ponto de inventário aqui Vamos botar na saúde, galera Vamos botar na saúde Depois eu vou botar o próximo no piso, tá, galera O próximo eu boto no piso Valeu Vamos botar a nossa fogueira aqui Vamos botar a nossa fogueira aqui mesmo Show Vamos acender ela Vamos acender ela Vamos botar aqui madeira Essas madeiras tudo aqui Vamos botar Como é que divide essas carnes, galera? Transferir e separar Transferir e separar Separar um Agora o couro come, galera Agora o couro come Beleza? Vamos tentar fazer outro Vamos tentar fazer outro baú aqui Fabricação aqui, ó, galera, ó Não tem Não tem pra fabricar Não tem pra fabricar Beleza, show Precisa da mão esquerda Aqui, galera Mão esquerda Não sei como é que faz, tá? Mão esquerda Não sei como é que faz Beleza Vamos lá, vamos lá Para, pa, 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 pa Joga pra cá Vamos jogar esse Cadê pedra? Vamos jogar as pedras Tudo junto ali, ó As paradas Dá pra botar junto ali Isso aqui, galera Combustível É Vamos ver Para apagar fogo Fogueira, pa, não sei o que Tá se esquentando aí, parceiro? Tá se esquentando aí? Então, galera Tô começando Um progresso legal aqui Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fuuuui 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 Tchau.